O grande sistema de pagamentos dos Estados Unidos decide fazer sua própria ICO e entrar para o mundo das criptomoedas, fazendo um gigantesco airdrop. Sou o Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan, deixe seu like, se inscreva no canal, a Bravo, o sistema de pagamento americano está chegando às criptomoedas e eu vou mostrar para vocês como ganhar tokens de forma gratuita em airdrop. Bora para o vídeo. Amigos, esse daqui é o website oficial da TryBravo, beleza? É um sistema de pagamento que já funciona desde 2015 e agora está vindo para o mundo das criptomoedas. Isso é espetacular e obviamente eles estão distribuindo tokens em forma de airdrop. Então é uma excelente notícia para nós que somos caçadores de recompensas de criptomoedas, beleza? Espetacular o website, um design fantástico, muito bom. A equipe, não preciso nem falar, vocês podem entrar aqui e pesquisar o nome dessas pessoas, vocês vão ver que já são pessoas com muita experiência. E o melhor, é um grande sistema de pagamentos que já está funcionando. Isso é muito, muito, muito legal. Fazer com que os tokens deles já tenham utilidade. Então, o link na descrição, vocês vão cair diretamente nesse site. O airdrop da Bravo está aqui nessa parte esquerda, tá? Então vocês vão fazer o seu cadastro rapidinho e depois vocês vão cair aqui, tá? Entrar aí no Telegram, like no Facebook, like no Insta, YouTube e mais algumas tarefas aí para vocês. Beleza? Bem facinho, muito simples de se fazer. E a EcoBank também já anunciou esse grande projeto com uma nota muito boa de 4.3, beleza? É um projeto aí, é, espetacular. Ele já está em vigor, como a gente pode ver aqui, ó, desde 2014, beleza? Então começou a revolucionar o setor de pagamentos, é, Auton Anonymous, com o seu aplicativo de pagamento móvel contínuo. Esse aqui é o aplicativo deles, ó. Já tem mais de 10 mil downloads. Então é um aplicativo bem legal aí e que está trazendo para o mundo das criptomoedas também, beleza? Então em 2017, a versão beta da Bravo apareceu na Shark Tank da ABC, que deve ser o programa de televisão lá, fazendo um acordo com o Mark Cuban e Lori Greiner. Desde então, a Bravo ganhou uma quantidade significativa de atração com uma comunidade dezenas de milhares de usuários e milhões de dólares em transações. Então é um projeto milionário, né? Com certeza isso daqui vai ser top projeto aí para 2019, né? Comecinho de 2019, final de 2018. Então faltou apenas 55 dias para o término da OEC deles. Um token aí está valendo 0.10 centavos de dólares. Então é um valor bem considerável. Creio que o supply deles deve ser bem baixo aí, beleza? Eles também têm um bounty, vou deixar para vocês na descrição. Esse aqui já é mais complicado, tem que ter experiência. E a gente vai tentando fazer para ganhar tokens, beleza? Então, para quem tem mais experiência, o bounty deles. O airdrop é nessa página aqui, o primeiro link na descrição. Novamente, Telegram, Twitter, você vai linkando, vai fazendo as tarefas e tal. Aqui as tarefas, é bem facinho, ó. Por exemplo, vou fazer um aqui com vocês, ó. Você clica aqui, ó. Ele vai direcionar para a página, tudo bem automático. E aqui, ó, retweet. Esse vai ser o retweet, tá? E você vem aqui, ó, retweet. Deixa eu seguir ele também. E pronto, ó, já foi automático. E ele vai atualizar aqui daqui a pouquinho, ó. Aí, ó, já atualizou. Aí, ó, like, tal, tal, tal. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vamos fazer mais um aqui, ó. Aqui, ó. Fazer um tweet sobre a equipe deles aí, da Bravo. Você vem, retweet. Beleza? A gente vai confirmar aqui, ó, que vai ficar verdinho, ó. Olha lá, ficou verdinho. E aqui embaixo tem aí o seu link de referência. E aqui tem os rankings, tá? Quanto maior o ranking, mais você vai ganhar em tokens. E aqui no finalzinho, você vai colocar a sua carteira para receber, tá? Então, aqui a carteira é RC20, MyEtherWallet ou MetaMask. Beleza? Então, é isso, pessoal. O grande airdrop. Não percam. Espetacular nota na ECOBANK de 4.3. Um excelente projeto que tem em aplicativo. Beleza? E é isso aí. Valeu!